Desde que surgiu a era dos pontos corridos no ano de 2003, diversas equipes já participaram da elite do futebol nacional, porém poucos são os que conseguem se manter por muito tempo e algumas raras exceções que descem a ladeira com tudo, aterrissando a última divisão que seria a Série D. E exatamente esse é o tema do vídeo de hoje, as equipes que passaram da Série A à Série D o mais rápido possível. Eu sou o Emerson Inoue e bora lá comigo. Começando por uma equipe paulista que estava se consolidando no cenário do futebol nacional, o Grêmio Barueri, que é uma equipe que era formada por uma sociedade de empresários da cidade de Barueri. Subiram a Série A no ano de 2008 juntamente com o Corinthians terminando aquela Série B na quarta colocação. No ano de 2009, já na Série A faz uma campanha muito interessante, finalizando aquela temporada na metade da tabela. Só que tudo começa a ruir no ano de 2010. Após divergências políticas com a prefeitura da cidade, o clube então decide se mudar para um outro município, a mais de 500 quilômetros de distância, mais especificamente a cidade de Presidente Prudente, São Paulo. Se tornando o Grêmio Prudente. Até aí tudo bem, só que nesta mesma temporada, o clube acaba ficando na última posição do Campeonato Brasileiro e rebaixando juntamente de Vitória, Guarani e Goiás. Em 2011, mesmo na Série B, pelo menos uma notícia boa, o clube decide voltar à cidade que o projetou, Barueri, terminando aquele Brasileirão Série B daquela temporada, na nona colocação, meio da tabela. Em 2012, o trem desanda novamente e termina a Série B daquela temporada, na última colocação, rebaixando juntamente de Série B, Guarani e Ipatinga. Já no seu ano de estreia na Série C, em 2013, acaba rebaixado, ficando na última posição do seu grupo, o Grupo B, com isso rebaixando juntamente de Rio Branco do Acre, Baraunas e Brasiliense. Fazendo um ciclo de 4 anos até chegar à Série D, com ciclos se iniciando no ano de 2009 e terminando em 2013. Outra equipe da nossa lista é o Joinville, que chegou à Série A após vencer a Série B da temporada de 2014, com o Vasco da Gama fazendo parte daquela agremiação. Quando todos nós imaginávamos uma campanha até considerada satisfatória do Coelho Catarinense na Série A de 2015, por erros de planejamento, os terminaram na última posição e rebaixaram juntamente de Havaí, Vasco da Gama e Goiás. 2016 se inicia com a expectativa do time lutar pelo acesso novamente e em mais uma péssima campanha acaba frustrando totalmente a sua torcida. Outra queda, só que dessa vez para a Série C, com Tupi, Bragantino e Sampaio Correia. Em 2017 a campanha até que não foi tão ruim assim, só que eles não conseguiram a vaga de acesso para o mata-mata, terminando na quinta colocação do seu grupo. Em 2018 com planejamentos novamente precipitados, com contratações sem nexo nenhum e além disso uma troca na direção do clube, acabou levando de volta a Série D, terminando na última colocação daquela temporada. Finalizando também um ciclo de quatro anos que durou de 2015 até 2019, atualmente a equipe está sem divisões disputando apenas a Copa Santa Catarina. Outra equipe localizada na mesma região do país é o Juventude, que se atualmente a equipe está na Série B brigando fortemente para o acesso à Série A, nos anos 90 e no início dos anos 2000, era um time que sempre estava entre os 20 melhores clubes do Brasil, vencendo neste período até uma Copa do Brasil. O clube gaúcho conquistou a Série B em 1994 e ficou de forma ininterrupta até o ano de 2007, quando terminou na antepenúltima colocação, rebaixando juntamente de Corinthians, Paraná e América de Natal. No ano de 2008 se inicia bem a temporada, quase vencendo o Campeonato Estadual, vencendo a primeira partida contra o Internacional, só que levando uma goleada histórica na segunda partida. E com muitas expectativas para o acesso novamente, apenas fez uma temporada regular no meio de tabela. Encontra a partida no ano de 2009, faz uma péssima campanha e acaba rebaixado para a Série C daquele ano, com Fortaleza, Campinense e ABC. No início do ano, em 2010, faz uma das piores campanhas da história do Juventude no Estadual, e no Brasileirão demonstra o mesmo futebol, terminando na última colocação do seu grupo, vencendo apenas uma partida de oito. Encerrando um ciclo de quatro anos até chegar à última divisão nacional, durando de 2007 até 2011, atualmente a equipe se encontra na Série B. Chegando agora no estado do Paraná, temos a equipe do Paraná Clube, outra equipe que fazia muito sucesso, principalmente nos anos 90, vencendo seis títulos estaduais de sete temporadas diferentes. Só que começaremos essa história no ano de 2017, quando o Paraná conseguiu o seu retorno, após dez anos de espera. O que era a expectativa de reviver momentos áureos dos anos 90, acabou frustrando os seus planos. E no ano seguinte, com uma grave crise financeira, terminaram na última colocação, rebaixando juntamente de América Mineiro, Esporte e Vitória. Em 2019, de volta, a Série B até fez uma boa campanha, mas não ficando entre os primeiros quatro colocados. No ano de 2020, já diminuindo muito os seus investimentos, a equipe retorna finalmente à Série C, juntamente de Figueirense, Botafogo de Ribeirão Preto e o Oeste de Itápolis. Em 2021, volta à Série D após fazer mais uma campanha apífia, ficando na penúltima colocação do seu grupo. E para piorar de vez a situação, no ano de 2022, é rebaixado também no campeonato estadual. Até hoje, a equipe está convivendo ainda com o grave problema financeiro, completando o seu ciclo em quatro anos, durando de 2018 até 2022. Atualmente, a equipe, pelo menos na temporada 2023, acabou eliminado na primeira fase da segunda divisão estadual, ou seja, significando que eles irão ficar mais um ano distante da elite estadual. O outro clube que temos que deixar destacado, com certeza, é a nossa querida Portuguesa. Em 2011, finalmente consegue o seu retorno à Série A, após fazer a segunda melhor campanha da história da Série B, com os torcedores nomeando aquela equipe de Barcelusa. Em 2012, mantendo a base do Barcelusa, inicia o campeonato paulista com uma empolgação de ser pelo menos um dos azarões daquele campeonato. Só que faz uma péssima campanha e acaba rebaixando no estadual. Só que pelo menos no Brasileirão conseguem se manter no limite na 16ª colocação. No ano de 2013, a Lusa consegue o seu retorno na elite estadual. Pelo Campeonato Brasileiro, faz uma ótima campanha, terminando na 12ª colocação. Só que como a maioria deve saber, após escalações de jogador irregular, a Lusa acabou perdendo pontos e rebaixando para a Série B, junto de Vasco, Ponte Preta e Náutico. Em 2014, com a Portuguesa cheia de dívidas e revoltada por ser rebaixada na temporada anterior, faz uma péssima campanha, vencendo apenas 4 partidas de 38 e amargando a última colocação e rebaixando junto de América de Natal e Casa e Vila Nova. No ano de 2015, na Série C, quase consegue o seu acesso à Série B novamente, só que acabam eliminados nas quartas de final pelo Vila Nova. E finalmente, em 2016, em mais uma péssima campanha, acabam rebaixados para a última divisão do futebol nacional, após uma constante troca de técnicos. Terminando com outro ciclo, com uma duração de 4 anos, durando de 2013 até 2017. Atualmente, a Portuguesa conseguiu se manter na elite estadual na temporada de 2023, só que em questão de campeonatos nacionais estão sem divisões. Uma outra equipe vencedora da Copa do Brasil é o Santo André. Após 5 anos desse título, a equipe finalmente consegue o seu retorno à Série A, após 24 anos de tentativas, terminando na vice-colocação na Série B de 2008. Só que não durou muito tempo, não. Já em 2009, disputando a Série A, acabam rebaixando juntamente de Esporte, Náutico e Curitiba. O ano de 2010 começou espetacular, com a equipe fazendo a melhor campanha da sua história no Campeonato Paulista, terminando na vice-colocação, atrás apenas de Santos, Gineimar, Robinho e Ganso. Porém, voltando, o nosso foco para o Campeonato Brasileiro, vocês sabem, eram só quedas. E acabou rebaixando já no primeiro ano para a Série C. Em 2011, inicia muito mal o Campeonato Estadual, rebaixando na última posição, mas pelo menos consegue se manter por um tempo na Série C daquela temporada, mesmo fazendo uma péssima campanha, vencendo apenas duas partidas das oito no total. Finalizando na quarta posição do seu grupo. Só que em 2012, as coisas não deram nada certo. Acabaram rebaixados, conseguindo atingir o ápice contrário do futebol brasileiro, chegando à Série D. O seu ciclo teve uma duração total de quatro anos, indo de 2009 até 2013. Atualmente, a equipe está disputando o Campeonato Brasileiro Série D. Mais um time da nossa lista é o tradicionalíssimo Santa Cruz, que como o Usain Bolt da descida, foi o time mais rápido a completar o ciclo de rebaixamentos. O ano era 2005 e finalmente o Santa Cruz conseguia o seu retorno à Série A, finalizando a Série B daquela temporada na vice-colocação, atrás apenas do Grêmio. Em 2006, faz uma péssima campanha amargando a lanterna daquele campeonato. Após uma série de gestões consideradas terríveis para o clube, resolveram votar na oposição e conseguiram piorar ainda mais a situação da equipe. E como resultado, ocasionando no rebaixamento da Série B no ano de 2007, rebaixando juntamente de Paulista de Jundiaí, Remo e Ituano. No ano de 2008, na Série C, em mais uma tentativa de reorganizar e voltar a brilhar, acabou fracassando e além de lidar com a saída de jogadores considerados como principais. Acabou fazendo uma péssima temporada e, teoricamente, não tinham caído. Só que naquela mesma temporada, houve o surgimento de mais uma divisão do futebol brasileiro, a Série D. Com isso, a Série C, que na época consistia em mais de 60 clubes distintos, seria diminuído para apenas 20 clubes, os quatro rebaixados da Série B naquela temporada, além dos 16 primeiros colocados da Série C. Os demais clubes, abaixo desse ranqueamento, deveriam disputar através dos estaduais a nova forma da Série D. Isso incluindo, logicamente, o nosso querido Santa Cruz, que havia terminado na 29ª colocação. Fazendo o caminho completo em tempo recorde, foram três anos de quedas consecutivas e, além de ser a única equipe a fazer essa rota por duas vezes na história. Atualmente, a equipe está disputando novamente a Série D. E a pergunta que eu deixo aí para vocês, quais dessas equipes fizeram a rota mais histórica de todas? Deixe aí nos comentários. Não esqueçam também de deixar o seu like e de se inscrever neste canal. Eu sou o Emerson Inô e até o próximo vídeo. Tchau!